Provor do mel, açor gostoso E no outro dia te provar do mel de novo Normal, mamãe passou açúcar em mim Então vai chamuca, faz elas dançar, faz elas dançar Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Eu, eu, eu levei ela pra dar um peão de nave Te apresentei o cigarro do Bob Mar Ele nós viajou, nós foi bem longe Pegamos voo, pousamos lá em Miami Vida mudou, graças a Deus Quem me acompanha sabe o que o Pogui viveu Necessidade, pobre e frio Hoje minha voz tá tocando em todo o Brasil em geral Provor do mel, açor gostoso E no outro dia te provar do mel de novo Provor do mel, açor gostoso E no outro dia te provar do mel de novo Normal, mamãe passou açúcar em mim Eu, eu, eu levei ela pra dar um peão de nave Te apresentei o cigarro do Bob Mar Ele nós viajou, nós foi bem longe Pegamos voo, pousamos lá em Miami Vida mudou, graças a Deus Quem me acompanha sabe o que o Pogui viveu Necessidade, pobre e frio Hoje minha voz tá tocando em todo o Brasil em geral Provor do mel, açor gostoso E no outro dia te provar do mel de novo Provor do mel, açor gostoso E no outro dia te provar do mel de novo Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorim.oficial